Música Nossa equipe pega a estrada cedo. Hoje, Wanderlei Luxemburgo, que é um apreciador de um bom cafezinho, tomou café em Campos Lindos. Alguém foi ali e falou assim, o dentista foi aqui, ali, Luxemburgo, vai lá falar com ele. Né? Isso. O que é que falou isso aí? Foi o dentista, que é vizinho aqui. É? O café é bom demais, o bolo de milho aqui tá bom demais. Música O nosso projeto é um projeto do Rota Tocantins, é mostrar a todos os municípios do estado, para o tocantinense conhecer o Tocantins, né? Prazer falar contigo, te conhecer. Prazer é enorme conhecer você. E estamos juntos. Certinho. Você vai aparecer na televisão lá, bonito assim, vai aparecer. Parabéns aos seus funcionários aqui, porque todos me trataram muito bem, com muito carinho. Obrigada. E bem receptivo, né? Isso é muito legal. Recebeu muito elogio por isso. É isso, então, parabéns mesmo. Elas foram totalmente educadas e carinhosas. Aham. E me atendem muito bem. Então, parabéns pra você. Obrigada. Muito obrigada por estar com o Campos Lindos e Tocantins, né? Que aqui tem muito a oferecer. É uma cidade pequena, com muitas pessoas humildes, mas que tem um coração enorme e te recebe de braços abertos, né? O agronegócio e a agropecuária são os carros-chefes na economia dos municípios de Barra do Ouro, Campos Lindos, Goiatins e Palmeirante do Tocantins. Bom, estamos aqui num eixo bem importante, né? Da região da soja, né? Campos Lindos, Coiatins e Barra do Ouro. São três centros importantes na plantação de soja. Dá os parabéns aos agricultores, né? Porque mostra que o Tocantins também está muito forte, né? E outros estados tem, mas o Tocantins também está muito forte na produção de grãos, né? E isso é muito legal. Mostra a capacidade de investimento, de agressividade, né? Nos investimentos. E é bem por aí. Então, a gente fica feliz de ter o estado aí. É aquilo que a gente vai mostrar, né? Aquilo que pode ser feito, né? Investimento no agronegócio, né? Todo o turismo, né? Na culinária, na comunicação, como investir, né? Então, tem espaço aqui para tudo, né? Então, estou aqui no meio dessa plantação aqui de soja. E as três cidades mais importantes nessa produção de soja aqui. E região também, né? Tem mais a região também, mas essas três cidades são mais ou menos que sustentam a produção, né? Mas quanto mais pessoas chegarem para cá para o agronegócio, né? Sempre é muito bom. Seguimos viagem até Palmeirante do Tocantins. Um trecho de estrada de chão e muitos buracos. Os desafios são muitos, mas a recompensa vem logo em seguida com uma história de vida incrível. Desde 87 que eu mexo com um canô aqui. É? É. Mas é um travesseiro, pessoal? Um travesseiro. Antigamente era no look? Era, naquele tempo era aqui, assim. No rembo, né? No remim. É? É. Subia para cima para poder sair no posto aqui embaixo. Ah, é? É. Que beleza. Mas sofria, mas sempre a gente venceu aquilo. É, né? É, venceu graças a Deus. Criei meu efeito tudinho, foi tudo criado. E está todo mundo lá no Palmas? Todo mundo se dando bem, porque tudo aprendeu a trabalhar, estudaram, trabalharam, aprenderam. Hoje a gente trabalha por conta deles lá, por conta deles mesmo e faz o que quer. E o senhor só trabalha só nisso aqui ou já é aposentado já? Não, eu sou aposentado. Aposentado? Sou sim. Na ferrovia? Não, senhor. Sou aposentado mesmo, por idade mesmo. Por idade? É. Qual é a atividade maior daqui, que tem aqui em Palmeirante? O que tem? Soja, gado? Não, aqui mais é gado. Soja aqui não tem não. Só tem longe aqui, mas aqui mesmo de redor não tem não. Mais é gado, né? Mais é gado mesmo. É gado. A valsa chegou quando aqui? Não, aqui a valsa chegou. Não estou lembrando quando foi que chegou não, mas já tem quase uns 10 anos que chegou aqui. Só que tiraram já duas grandes que tinha aqui e botaram essa menor aqui, porque aqui é fraco demais. É fraco, né? É fraco. Não tem muito movimento não. Tem não. É fraco demais mesmo. Nós estamos visitando aqui todos os municípios do Tocantins, 139 municípios. É? Com aquilo que tem de cultura, né? Sim. E aqui você sabe que o senhor é uma tradição aqui, né? É, eu sou. Pelo tempo que o senhor está trabalhando aqui, né? É. É uma coisa que nem eu encontrei lá em Palmeirante. Eu estou perguntando isso para o senhor, porque isso aqui virou aqui para o senhor aqui. Além de trabalho, também é uma rotina, né? E as pessoas já conhecem o senhor aqui, né? Todo mundo aqui, pode ser qualquer hora do dia ou da noite que chegar aqui e procurar por mim, mas vem tudo informado por mim. Ah, é? É, para mim. Todo mundo assim. Sou de confiança de tudo, enfim, para pegar dinheiro do povo, pegar cartão do povo, pegar, passar a mulher do povo, passar a filha de gente aí. Ih, que legal. É, eu sou de respeito mesmo. Então, isso é muito bom, porque mostra que... O povo gosta demais de mim, demais, demais mesmo. Gosta do senhor e que é uma coisa que virou parte da cultura daqui, dono Palmeirante. É verdade. Saber que aqui tem o senhor, o senhor Antônio, que tem professores que vêm de lá para cá, alunos para estudar. É isso, é. Que legal. Eu mesmo agora estou passando nove alunos para cá, daí desse lado para cá e levo de volta. Duas professoras, uma daqui e outra daqui. Passo para cá e volto de novo. Você sabe que o senhor está ajudando muito com isso aí. Estou ajudando muito. Ajuda as crianças a estudarem e os professores a poder dar aula. O senhor é bom demais. Só o senhor fazer o que o senhor faz é para os professores poderem dar real, as crianças poderem estudar. O senhor está de parabéns. Eu vou ficar muito contente de mostrar isso aqui, mostrar o senhor na televisão, para servir de exemplo para todo mundo, que não interessa onde você está, tem sempre como trabalhar e sustentar a sua família com dignidade. Eu acho isso muito importante, né? E eu sou de respeito mesmo, como eu estou falando. E sustentou a família com dignidade, com trabalho. Mesmo com a roça, mesmo com a abroba, mesmo com o mi, mesmo com o mamão, mesmo com o mandioca e com o arroz também. Minha roça está bonitinha. É isso então. Larga a canoa e corro lá. Com o povo com liga eu corro para cá de novo. Você corre para cá de novo. Tem alguém chamando ali e o senhor... É, na mesma hora. Vem embora. Deixa eu lá. Aí chegou lá, largou o senhor, volta para o... Dá um tempo ali, me espera ali. Não, não tem tempo para isso não. É, né? Não está bem, não. Cidade tranquila e sossegada. Luxemburgo conversa com essas garotas e fala da importância da educação, esporte e seus desafios. Chegamos aqui em Palmeirante e mando um abraço para todos os alunos da escola... Municipal Menino Jesus. Municipal Menino Jesus e principalmente para os professores, né? Que estão aqui, né? Imagina a dificuldade que eles têm para poder dar aula, né? Vocês veem, tem alguém que vem do lado de lá de barco? Ou todo mundo mora aqui? Só a minha professora, que é a Jerez Mário. Então, qual é o nome dela? Jerez Mário. Jerez Mário, o aluno qual é? É o João Gabriel. João Gabriel, que pega o barco lá e vem para cá para dar aula e assistir a aula, né? Por isso que eu falei que os professores são os heróis, né? A educação chega aí com dificuldade, mas chega para vocês, né? É. Não é bom? Isso é bom, né? É. Estudar é bom, né? É. Então, estude bastante porque é a melhor maneira da gente poder crescer. Tá certo? Através da educação. E esporte, tem esporte aqui também? Não sei não, o que é esporte? Esporte é atividade... Não, não tem não. Às vezes tem vôlei. Vôlei, então, vôlei, basquete, futebol... Tem só a praia por lá. Só o quê? A praia. Só a praia? O que você faz na praia? Tem vôlei. Vôlei? Vôlei, joga bola. Joga bola, então tem esporte, né? Então, educação e esporte são as duas coisas boas que tem na vida. Tá bom? Um beijo em vocês. Continuamos até Itacajá, cidade com uma das principais atrações turísticas do estado. O Rali das Águas pelo rio Manuel Alves Pequeno. Esse mirante aqui é maravilhoso porque você pode ver toda a cidade, né? É um lugar privilegiado que o pôr do sol, o pessoal vem pra cá, um peixinho, uma cervejinha bem gelada e vê o pôr do sol, né? Muito legal. Nós já tentamos fazer isso aí, né? Algumas cidades pra mim pegando o pôr do sol, né? Caíram no rio, né? Muito legal isso aí. Aqui tem o rio. O rio Manuel Alves Pequeno, que é onde tem uma atração que é uma das mais importantes, mais bonita do estado, ou talvez seja a mais bonita do Brasil, né? Pela competição, pela maneira como a pessoa vem pra cá pra fazer. Isso eu vou mostrar na sequência que é uma coisa muito bonita, talvez a atração principal do estado, né? A nível de diversão, de entretenimento, né? E aqui da cidade, né? A maior atração da cidade. E talvez a maior atração do estado, né? Luxemburgo disse que vai voltar em julho para participar do rali com a equipe da TV Jovem Record TV. Como eu falei lá no Irante Top 10, sobre o que nós vamos mostrar, né? Que é o Rali das Águas, que é um dos eventos mais bonitos aqui do estado, ou talvez até do próprio Brasil, né? Nesse contexto de competição, de divertimento, de entretenimento, né? E que juntam aqui pessoas de todas, todo o estado praticamente, até de fora daqui, né? De outros estados vêm pra cá participar desse evento. E aqui é onde termina o evento. E na temporada, né? Onde tem o evento, isso aqui baixa, o rio baixa. E aí, aqui se torna uma praia. E a prefeitura colabora com isso aqui, que joga areia. Então o pessoal vem aqui, bota tenda, bota barraca. Fica aqui, tem shows todos os finais de semana, de cantores famosos, né? Então isso torna um evento bonito pra caramba, né? Eu vou vir pra cá. Julho, que é o mês da temporada aqui, né? E esse evento é feito em julho. Então eu estarei aqui, olhando aqui de perto, em loco, né? Nós estamos mostrando que não dá pra mostrar a praia, né? E as pessoas vão mostrar esse encontro das águas, esse rali das águas, né? E eu vou estar aqui presente. Um luxo aboiano. Uma boia do luxo assim. Luxo aboiano. E o Rotas Tocantins também é de muita aventura, né, professor Wanderlei Luxemburgo? Que é o que?